Cuidado, olha o degrau. Tô te filmando, vô. Tá filmando? Oi, ele tá. Ah, ele tá. Rodrigo, você é outro. Ela impressionava cantando, recitando, interpretando. Ele não aproveitou nada, foi casar com poça aqui. Você acha que ela teria gostado de atuar no filme? Com certeza teria adorado. Eu conheci ela no baile, e eu convidei pra ela na minha formatura, então até hoje. Dá um filme, dá um bom filme, vê. O filme fede, não é muito fácil, não tem nada de ser. É fácil? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL